Conseguem ver o que está escrito aqui? A promessa! O que está escrito? A promessa! Quem tem a promessa de Deus? A promessa! Senhor, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará, diante de Cristo Jesus. Se tu tens a promessa de Deus, se tu tens a promessa como eu. Tenho a promessa, tenho a promessa de Deus. Tenho a promessa, tenho a promessa de Deus. Se tu tens a promessa de Deus, se tu tens a promessa como eu. Tenho a promessa, tenho a promessa de Deus. Tenho a promessa, tenho a promessa de Deus. Tenho a promessa do rei, do rei da glória. A promessa é divina e nunca saiu-me da memória, pois a história é de um homem que foi atribulado no passado. Sem saber que por Jesus foi chamado, para fazer a sua obra. Niga, não há manobra, mas niga não há de pé. Jesus já me levou, purificou e deficou e me mantou de pé. Eu sou o reino não tem fim, o reino de Jesus é o reino que governa em mim. Prometo peregrinar até a trombeta tocar, por mais que venham tribulações, nada me vai parar. Se tu tens a promessa, levanta a cabeça irmão. Jesus sempre a defensa, você já tem um galardão. Se tu tens a promessa, levanta a cabeça irmão. Jesus sempre a defensa, você já tem um galardão. Se tu tens a promessa, é de Deus, se tu tens a promessa, como eu. Tenho promessa, tenho promessa de Deus Tenho promessa, tenho promessa de Deus Se tu tem de promessa de Deus Se tu tem de promessa é como eu Tenho promessa, tenho promessa de Deus Tenho promessa, tenho promessa de Deus Já sabia a promessa e o galardão do meu rei Eu mesmo sabia quem era, mas agora eu já sei Mas o seu caminho mudei, porque Jesus é Jesus Levandou-me e mostrou-me o caminho da luz O melhor caminho é o caminho do abençoador Quando estás enfermo Jesus te abençoe a dor Passa e não sentes mais nada boy É milagre divino que vem do Senhor Receba a promessa do Senhor Jesus Abre teu coração e permita que aí vivas De santidade e amor ao próximo também E raja a recompensa de tudo isso, não duvidas Se tu tem de promessa, levanta a cabeça irmão Jesus sempre te impensa, você já tem um galardão Se tu tem de promessa, levanta a cabeça irmão Jesus sempre te impensa, você já tem um galardão Se tu tem de promessa de Deus Se tu tem de promessa como eu Tenho promessa, tenho promessa, tenho promessa de Deus 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 Obrigado.